Graça e Paz, o Salmo de número 34, versículo de número 5, exorta-nos, Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Desde a perspectiva das tradições de Israel, Deus é concebido como alguém que tem um rosto luminoso, uma face mais resplandecente que o sol, e em meio às trevas do engano que circundam o nosso viver neste mundo marcado pelo pecado e por toda sorte de males, vem a nós esta exortação, para que elevemos o olhar ao alto, para que voltemos as nossas atenções para Deus, para que sejamos então tocados pela sua luz bendita, que vinda ao encontro das nossas vidas, há de clarificar os nossos caminhos, para que não encorramos em tropeço, em erro, em engano, para que não encorramos em mal algum, nem soframos qualquer tipo de vexame, mas pelo contrário, tenhamos caminhada segura, pois pautada no caminho do Senhor. Que assim seja, que ele nos abençoe, em nome de Jesus.